Acessoria para documentação e cidadania portuguesa é com Horizont Portugal. A sua melhor opção para escola de inglês online é a California YLS. Pensando em fazer intercâmbio na Inglaterra, consulte a Global Active Study. Os links estão aí embaixo na descrição. Noite do terceiro dia, ainda estamos instalando coisa aqui em casa. Já instalei o primeiro Insufilme ali e ficou mais ou menos, mas eu espero que um segundo acerte melhor. Qual que é o esquema desse Insufilme aqui? Primeiro você passa um pano para deixar bem limpo o vidro com água. Aí deixa o vidro molhado mesmo e cola ele em cima. Tem que abrir aqui, ó. Calma, vou sentar na outra ponta. Na outra ponta vai, na outra ponta sempre vai. Olha que desgraçado. Toma a unha. Não, ficou bom, ficou. Tá lindo. Seis horas depois. Não, mas foi interessante mesmo. Quanto mais eu aperto o pior fica. Vou deixar assim mesmo, vamos ver o que acontece quando secar. Acho que gruda depois, né? Ou não. Ou vai ficar para sempre assim. Eu vou dar uma olhada lá da rua para ver se eu consigo ver você aqui dentro. Tá. Vamos supor que você estivesse fazendo uma cena obscena. Aí eu vou ver se eu conseguiria ver. Faça movimentos obscenas aí. Ok, vou fazer. Mostra o rango que você fez ali, ó. Nossa. Delícia, hein? A cara é feia, mas deve estar gostoso. Finalmente chegou um número da nossa casa e o nome da rua. Porque se não as coisas que eu compro na Amazon não chegam aqui. A Bruna estava feliz pra caramba, porque aí devolvia e eles devolviam o dinheiro pra gente. Não, agora eu comprei um número, vou instalar o número da nossa casa. Que você compra a casa aqui e ela vem sem número. Por quê? Cada um faz o seu número personalizado. Isso é uma frescura de inglês. Se você olhar, o vizinho está só o nome da rua e o número. Mas a maioria das casas tem o sobrenome da família também. Inclusive eu acho que eu estava pensando em colocar a Decavlogs ou o meu sobrenome. O que você acha? Roseto's House. Decavlogs. 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 É porque eles colocam o Roseto's House. Coloca o nome, o sobrenome. É, a maioria coloca o sobrenome. Casa dos Roseto. Um pouquinho. Não precisa socar esse dedo de apertar parafuso na BMW e acabar um buraco. Minha irmã, ela é ruim. Vai devagar, hein? Não tem mais. Pode, tudo bem. Uau, nossa senhora, nós moramos na casa 8. Lindo. Gente, não adianta querer vir aqui porque nós somos cercados por muros por toda parte, tá? Dá uma olhada na casa dos nossos vizinhos aqui. E se liga essa aqui, ó. Tem um projetor de floquinhos de neve na casa deles, muito bonito. Várias casas aqui, todas enfeitadonas. Porque essas casas aqui, que são da rua lateral da nossa, tem esse jardinzinho aqui na frente, tá vendo? Então os caras tem espaço para enfeitar a casa. E a garagem deles fica na lateral da casa aqui. Um dos detalhes do porquê eu escolhi aquela casa e não uma casa nessa rua aqui, é porque quando os carros vêm à noite e bate o farol, ali em cima é a janela do quarto. Sei lá, você vai ver um clarão vindo à noite toda hora quando você está dormindo. Pá, vem um clarão. Então por isso que aquela casa lá, que era uma rua sem saída, faz mais sentido pra gente. A nossa sem nada tá mais bonita. Olha merda, a nossa vai ter. Ah, Bruna. A gente vai comprar. Eu e a Bruna, vamos só esperar você ir trabalhar, você vai ver o que a gente vai fazer. Tudo acontece lá em casa quando eu saio. Vocês tem que parar com essas ideias de mudar tudo em casa quando eu saio. Jamais pararemos. Olha como é que a Bruna anda na rua. Pensa numa pessoa sexy. Tá escuro, nem dá pra ver. Sorte de vocês que estão assistindo e não conseguem ver. Essas luzinhas aí, michuruca, que vocês estão vendo piscando, são as casas dos milionários aqui da rua, que são as casas de cinco quartos ou mais. E, pelo jeito, os caras gastaram todo o dinheiro na entrada da casa mesmo e não sobrou pros pisca. A gente julga mesmo, a gente julga. A gente é brasileiro. A gente comprou a casa baixa renda aqui do condomínio dos ricos, mas a gente julga mesmo, tá? A gente ainda tem uma decoração de natal top. É. Vamos parcelar a decoração de natal, mas... Não é o cartão de lente, mas vai ter. Não aguentamos ficar mais de meia hora lá fora porque tá muito frio. Fora que todos os caras já estão congelados, isso significa que deve estar abaixo de zero. É uma sensação excelente ficar abaixo de zero, Vanessa. Muito legal. É lógico, você tá com de pijama, cobertor... Ai, o aquecedor tá ligado. Ai, que delícia. Eu acho que eu coloquei forte demais porque tá muito quente. Ai, que delícia. Você vai queimar sua mão, Maluta. Eu viro as costas um minuto, ai eu chego aqui em cima e vejo o que o meu irmão fez. Olha isso. Ele quer montar o escritório dele. Olha a cara dele, ó. Você podia me ajudar em vez de ficar filmando, né? Porque, ó, esse aqui era o colchão que tava aqui no meu quarto que vai ser o escritório. A cama eu já tirei e já coloquei lá embaixo. Esse colchão eu posso deixar lá na sala encostada até alguém comprar. Inclusive, estamos vendendo. Vai estar lá no nosso site que é www.decavlogs.com Entra lá no nosso fórum, vai ter lá aba vendas e vai estar lá tudo que a gente tá vendendo. Que é coisas que vieram com a casa que a gente não vai usar. Que é colchão, cama de solteiro, colchão de casal, zero. A gente não chegou a dormir nem um dia nisso aqui. Então os dois colchões aqui estão zero. Eu não sei se são molas ensacadas individualmente ou não, mas o colchão é top. É daqueles bem caro. E vai ter algumas tranqueirinhas também, tipo abajur, as coisas do quarto da minha irmã Eu vou vender também pra ela ficar mais confortável. Tá muito legal essa parte, gente. Eu vou morrer, Vanessa. Eu vou te ajudar. Não tem nenhum quadro aqui atrás não, né? Não. Quadro não. Porque tá raspando na parede. Eu vou te ajudar, peraí. Tá pesado. Agora olhando assim parece que não vai caber a mesa aqui, né? Se vai ficar sobrando isso aqui de espaço, ó. De acordo com o que eu medi, né? Mas essa casa aqui às vezes não tá bem menor, né? Sabe a coisa que eu tô preocupado? Ela veio ficar aqui, ó. Não vai caber de outra cor. Ah, não. É preta. Pelo menos eu comprei a mesa da cor certa, né? Falei 27 libras. Se você fizer a conversão pro real, 5 mil reais. Nossa senhora, hein? As 27 libras mais caras da galáxia, né? Quem é minha, né, amor? Ah. Como a galera disse, tudo que é meu é inflacionado. Agora eu tô viciado com essa parafusadeira e furadeira elétrica com bateria. Tudo agora é com isso, então... Vai até fugar as coisas e eu fugo antes. Você é muito idiota. Olha que da hora que é montar isso aqui, ó. Ela vem o pezinho. Você encaixa aqui assim, ó. Desse lado. Você vai até o final. Tá vendo? O parafusinho fica preso aqui. Aí tem 5 outros parafusos. Você coloca bem no meio da mesa. Não, mentira. Nossa. Já vem os buraquinhos ali, ó. Tá lindo. O que você faz? O parafusadeira elétrica. Fura. Esse barulho que a furadeira faz é que você escolhe o torque que você quer aqui, ó. Aí ela não gira. Quando chega na pressão certa que você deveria parafusar. Eu já trouxe o computador e a gente tá sem internet ainda aqui em casa. A gente vai ter que editar os vídeos aqui e levar o notebook lá pra outra casa. Olha, e o criado mundo ainda virou a minha mesinha do computador. Mulher é isso, ó. Aonde você vai já tem coisa. Tem bijuteria da Bruna e creminhos e coisinhas. Toda gaveta e tudo quanto é canto dessa casa já tá lotado de coisa da Bruna. Eu achei que eu tava indo pra uma casa maior. Tá faltando espaço. Eu não tenho nem onde colocar minhas cuecas. Sério. O meu lado do armário é só sapato da Bruna. Agora o monstro tá começando a tomar forma. Pra quem não sabe eu tenho três monitores de 24 polegadas. Top, velho. Não são 4K. Mas são Full HD da Bank. Então eles têm 144Hz. É aquelas coisas de nerd. Próxima imagem o negócio vai estar linda aqui. Pô, a próxima imagem é só pra eles, né? Pra mim eu tenho que ficar aqui montando, né? Isso é uma maldade do YouTube. Mas sabe que normalmente os computadores das casas das pessoas não tem aquele monte de fio jogado? Ainda mais quando você tem três monitores. Problema resolvido. Eu comprei por 3 libras da Amazon essas fitas de velcro. Aí você enrola o velcro e fecha todos os cabos juntos. E eu vou fazer toda a organização dos cabos aqui assim. Vai ficar da hora, viu? Tcharam! E ficou assim o meu computador. Eu comprei esse gabinete aqui e desde que eu cheguei na Inglaterra eu ainda não tinha limpado o filtro do cooler dele. Olha como é que isso tá. Nossa, que nojo, galera. Qual que vai ser a ideia desses quadrados aqui? Sempre que eu estiver gravando BK News vão ter coisas diferentes aqui. Então nós vamos disponibilizar um endereço pra vocês mandarem coisas gratuitamente. Ninguém precisa pagar nada. Só mandar o que vocês quiserem que a gente expõe aqui. Então toda semana vai ter coisinhas diferentes. Obviamente se tiver um negócio gigante não vai dar pra ficar aqui no quadrado. Mas já como a gente mora muito longe do Brasil, eu acho que ninguém vai mandar nada gigante do Brasil pra cá. Então provavelmente as coisas que as pessoas vão mandar vão ficar aqui dentro do quadradinho. E se tiver alguma coisa interessante de verdade, a gente vai e comenta. Por exemplo, tem uma empresa aí querendo mandar pra gente caixinhas de som bluetooth. Sabe aquelas caixinhas de som pequenininha? Aí eu vou testar aqui pra vocês também. Se for um negócio legal aí eu falo do produto pra vocês. Mas provavelmente a gente vai colocar aqui. Aí eu comento a marca também. Então é aí uma publicidade grátis pra quem quiser mandar coisa pra gente. E a gente faz aí uma propagandinha grátis pra galera. Se vocês acharem interessante a ideia, a gente pode fazer um review também de algumas coisas. Porque realmente muita gente manda e-mail pra mim falando que quer mandar algum produto pra fazer teste em vídeo. Só que já como não é o foco do canal ficar testando produtos, eu não sei se vocês vão gostar ou não. Então comentem aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham interessante também ficar fazendo teste de coisas aqui no canal. Uma das coisas que eu vou fazer é teste de um produto aqui que eu quero ver se realmente funciona. Eu tava falando com a minha irmã agora a pouco, eu não vou falar qual que é o produto. Porque senão eu tenho certeza que outros canais vão fazer o vídeo correndo antes. Num dos próximos vídeos aí eu vou testar um produto que se realmente funcionar vai ter gente aí ó. Explodindo a cabeça. Tá vindo bastante novidade legal aqui pro canal. Então vamos lá. Como que a gente fez isso? A gente fez a distância entre um quadrado e outro aqui de 4 polegadas que a gente mediu o tamanho certo aqui. De altura e 20 centímetros daqui. Então de um pro outro 4 polegadas e 20 centímetros distância horizontal. Como que eu sei que tá reto? A gente também usou um nível. Então a bolinha no centro. Eu pedi que aqui tá reto. A distância a gente usou a nossa fita métrica. Trena não é? Eu sei lá como é que é o nome disso aqui. Esse negócio que todo engenheiro de construção tem que é pra medir a distância. É trena a fita métrica. É trena ou a fita métrica é a mesma coisa. É, eu acho que é isso. É muito simples colocar esses quadrados. Você só coloca o parafuso na parede. Eu fiz o furo e coloquei puxa aqui na parede. Aí o quadradinho tem esse negocinho aqui que você apoia em cima e já era. Vamos ver se ficou reto. Normalmente não fica reto de primeira, tá? Você coloca o nível, mas tem como ajustar. Aí tá vendo o parafuso que tem essa bordinha aqui? Quanto mais você aperta, mais o lado vai subir. Quanto mais você solta, mais o lado vai descer. Então, você aperta e solta os dois parafusinhos pra deixar ele perfeitamente retinho e alinhado com a parede. Isso aí. Quadradinhos instalados perfeitamente aqui na parede. Aí vocês falam o que vocês acharam. O DK não é o macho raiz lenhador. Quem não é o macho raiz lenhador? Hã? Quem tá cortando madeira aqui com serrote aqui, hã? Macho raiz lenhador. Esse sou eu. De pantufa do Harry Potter? É. Pode ser. Tô de pijama? Sim. Mas macho raiz? Não tá nem aí. Eu tô colocando agora as prateleiras do armário do escritório. E ela vai entrar de parede a parede certinho. Só que com meio centímetro a mais, ela não entra, né? Ela fica assim, ó. Agora, por que minha irmã tá sentada em cima da prateleira? Porque senão você tem que ficar com o pé segurando. Daí aqui, ó, fica assim, ó. Ihuuu. Faz bastante sentido mesmo. Mas você tá conseguindo cortar, ó. Eu segurando aqui, você tá cortando. E o que eu tô usando aqui como base? Caixas de som. Eu comprei agora um home theater. Top com subwoofer pra televisão da sala. Porque a sala ficou muito grande e você não consegue nem ouvir direito o som da TV. E eu comprei agora um som top pro computador também. Então agora, comprei umas caixinhas de som da Logitech com subwoofer também. E provavelmente agora eu vou conseguir afinar melhor o som dos vídeos. E vocês vão parar de reclamar que a música ficou muito alta e o som tá muito baixo. Aí eu vou ter um somzinho com mais qualidade agora. Vamos ver se deu certo. Ai. E aí, deu certo? Deu. Hahaha, idiota. Põe direito. Certinho, ó. Tá bom agora? Ó, encaixa como uma luva. Como que eu vou tirar meio centímetro? Já que o primeiro deu certo, então agora a gente pode mostrar, né? Hahaha. Marca aqui, centímetro e um e meio. Aí já como eu não tenho régua, eu pego um outro pedaço de madeira. Sobrou várias dessas rebarcas. Olha o que eu tive que tirar, ó. Essa lasquinha aqui, ó. Isso aqui não deixa entrar pra TV. Eu até pensei em colocar ela na porrada, tipo, vai batendo assim pra ela entrar. Mas as paredes são de drywall aqui em casa. Se eu fizer isso, vai fazer um buraco na parede e eu vou sair na casa do vizinho. Mentira, eu venho saindo aí no corredor. Ui! Quase que eu caí. Olha lá o macho raiz lenhador. Cortando, gente. Tá vendo que tem tudo uma técnica, né? Fica tão torto aqui. Vai, idiota. Ó. Não, mas... Peraí. Porque a gente tá fazendo isso na cozinha, que aqui o chão é todo emborrachado. Então a gente só passa o aspirador aqui e some tudo. Porque todo o resto da casa é de carpete. E se fizer isso no carpete, nunca mais vai sair do carpete. E lá fora? Tá a menos 2 graus de temperatura, então eu tô de boa de fazer isso lá fora. E a gente aproveita pra fazer isso na cozinha que a Bruna não tá aqui, tá trabalhando. É, você já sabe o que você vai ter que fazer, né, Valência? Eu não. Isso é exploração. Exploração. Aluguel zero. Exploração. Isso aí é... Exploração. Contribuição espontânea. Exploração. Exploração. Quer morar no shed? O quê? Quer morar no shed? Ainda bem que não chegou. Como que uma pessoa põe bucha na parede, veja gente. 11 horas da noite. Será que a bucha entrou e entortou? Será que ele fez muita força e acabou varando a parede e caindo no corredor? Será que ele perdeu a paciência e deu uma martelada na parede e tomou multa do condomínio? Não percam o próximo episódio de Fazendo buraco na parede da casa do DK.